Um vulcão entrou em erupção em uma região remota da Indonésia. Centenas de pessoas foram forçadas a evacuar a área nesta quarta-feira, depois que o Monte Huang espeliu lava e uma nuvem gigante de fumaça. O diretor da Agência de Geologia informou que uma primeira erupção na noite de terça-feira formou uma coluna de cinzas de dois quilômetros. Em seguida, o vulcão, localizado na província de Sulawesi do Norte, lançou materiais que subiram até dois quilômetros e meio. A Agência de Vulcanologia alertou na véspera que a atividade do Monte Huang tinha aumentado após dois sismos registrados nas últimas semanas. A Indonésia tem atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico. A Indonésia tem atividade do Norte,